Hoje eu vou compartilhar aqui com você a receita de uma vitamina que é repleta de benefícios, rica em nutrientes e que irá trazer mais energia e disposição para o seu dia a dia. Sendo uma bebida maravilhosa para ser consumida em seu café da manhã, por exemplo. Então, fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai amar a dica de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Natural TV. Tanto a cenoura quanto a banana são ingredientes incríveis repletos de propriedades nutricionais e medicinais. E quando fazemos essa combinação no preparo de uma deliciosa vitamina, é claro que teremos em mãos uma opção muito nutritiva e saudável para incluirmos em nossa alimentação do dia a dia. Isso porque a banana é uma fruta muito rica em fibras, potássio e vitaminas A e C, que são essenciais para dar mais energia e disposição ao nosso corpo. Além disso, a banana também possui serotonina, que é uma substância que ajuda a espantar o mau humor e ainda dá aquela sensação de bem-estar e relaxamento. Essa vitamina também é rica em cálcio e em diversos nutrientes essenciais para garantir uma boa força na musculatura e nos ossos. Além de ajudar bastante no alívio das câimbras, pois contém bastante potássio e vitamina B6 e B12. E se você parou de fumar, por exemplo, tanto a banana quanto a cenoura podem ajudar a amenizar os efeitos que a falta da nicotina pode fazer em seu corpo. Um outro grande benefício da banana é que ela é rica em ferro e assim ela contribui para estimular a produção de hemoglobina em nosso sangue, sendo essencial para prevenir a anemia. Além de oferecer uma maior sensação de saciedade, ajuda a reduzir o inchaço e ainda ajuda a diminuir aquela vontade de comer algum alimento mais doce. E por isso, essa vitamina pode contribuir com a perda de peso. E tanto a banana quanto a cenoura são alimentos ricos em antioxidantes, que ajudam na proteção de nossas células, estimulando o nosso sistema imunológico e contribuindo com a prevenção de muitas doenças e infecções. Além disso, a cenoura também é rica em sais minerais, como o ferro e o cálcio, além de possuir muitas vitaminas, inclusive a vitamina A e C e as vitaminas do complexo B. Então, ela é ótima para ajudar na saúde dos nossos olhos, na saúde da nossa pele, dos nossos cabelos, unhas e dentes. Além de ser muito benéfica também para a saúde do nosso cérebro, contribuindo para reduzir o risco de problemas com a memória e demência relacionados à idade. E por também ser um vegetal muito rico em fibras, a cenoura age positivamente nos níveis do colesterol do nosso sangue, sendo muito boa para ajudar na saúde cardiovascular. Como eu disse, os benefícios são muitos para começarmos a incluir essa vitamina em nosso café da manhã com mais frequência, não é mesmo? E para preparar, é bem fácil. Você vai precisar de uma banana de sua preferência e cortada em pedaços, meia cenoura descascada e cortada em rodelas, um copo de leite de sua preferência, se não quiser usar o leite comum, use o vegetal ou troque por um copo de água, tá bom? E uma colher de mel ou qualquer outro adoçante de sua preferência, que é opcional. É só colocar todos os ingredientes em um liquidificador e bater tudo muito bem. O meu eu deixei batendo por 3 minutinhos. Após bater bem, é só beber a sua vitamina. Eu gosto de beber essa vitamina assim que eu acordo, pessoal. E gosto de preparar essa receita por pelo menos duas vezes na semana. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora me conta aqui nos comentários, você também gosta de combinar diferentes ingredientes aí na sua casa? Qual vitamina você mais gosta? Eu vou amar saber e quero muito passar para te deixar um coração como forma de agradecimento pela sua companhia e participação aqui em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo!